E, ao lado disso, como registramos no nosso site, ao lado disso, de tanta dedicação ao ensino, à prática profissional, ainda separou um tempo para trabalhar pela organização da profissão. Foi duas vezes presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil no Rio de Janeiro, em duas gestões muito profícuas na produção de eventos, livros e debates de importância. Era um forte defensor da criação de um conselho autônomo, um conselho próprio para os arquitetos brasileiros. Foi também, teve uma carreira política importante, como secretário de Urbanismo, ele pôs em prática o que defendia no Instituto de Arquitetos, realizou diversos concursos, secretário de Urbanismo, realizou diversos concursos, particularmente o Favela Bairro, Rio Cidade, quer dizer, demonstrou na prática o que defendemos como procedimento correto para a licitação de projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo. Foi também vice-governador, enfim, teve uma atuação política bastante intensa também. Eu registro aqui, só para a nossa lembrança, duas publicações que ele realizou, fora os livros próprios, de autor mesmo, mas ele sempre buscou difundir o conhecimento e expor o pensamento de colegas, os pensamentos mais díspares. Os colegas certamente conhecem aquela coleção de livros de depoimentos na arquitetura brasileira pós-Brasília, se não me falha a memória, era esse o título, na arquitetura brasileira pós-Brasília, onde diversos jovens arquitetos se manifestaram, jovens arquitetos, na época, como Lelé, Joaquim Guedes, Edgar Greff e tantos outros, na época, jovens, e compuseram, são quatro ou cinco livros que realmente abriram um espaço novo de discussão e avaliação crítica da nossa profissão naquele tempo, e agora, mais recentemente, no site Viver Cidades, que ele publicava com bastante regularidade, textos próprios e de diversos colegas. Enfim, um sujeito admirável, que é muito dedicado à profissão e que realmente honrou e valorizou a arquitetura e o urbanismo no Brasil e fora do Brasil. Então, por tudo o que significa o Conde para a história da arquitetura brasileira, eu convido os colegas, antes do Hino Nacional Brasileiro, levantarmos e dedicarmos aqui alguns momentos de reflexão, de pensamento sobre a obra e o que ele deixa para nós, jovens arquitetos. Legenda Adriana Zanotto 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 Neste encontro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto